Os melhores momentos da semana 10 da NFL são um oferecimento do NFL Game Pass, Lions e Chargers, jogo em Los Angeles. Justin Herbert começa com seu ataque em campo, tenta a conexão do passe, na terceira descida, nada feito. A primeira campanha do Chargers sai, sem pontuação vem Lions. Jared Goff, primeira para 10, buscando alvos no fundo do campo, consegue a conexão com Amon, Rasen, Brown. Primeira descida, Big Play Lions. Na linha de 25 do campo de ataque, jogo terrestre encaixando, muitas jardas no lado direito para Jameer Gibbs. Não é o suficiente para a primeira descida, 33 jardas para Riley Patterson. Está lá dentro, a primeira pontuação é do Detroit Lions, Chargers. Justin Herbert faz o passe curto para Austin Eckler. Tem espaço, aproveita seus bloqueadores e consegue colocar o Chargers já no campo de ataque. First down. Bem Chargers, terceira descida para duas jardas, Justin Herbert. Se livra da bola, tenta a conexão com o Eckler mais uma vez. Nada feito. Vem para o field goal, 48 jardas, Cameron Dicker. Está lá dentro, tudo igual no primeiro quarto. 3 a 3. Lions, Jared Goff, entrega a bola mais uma vez para Jameer Gibbs. Ele encontra espaço no lado esquerdo, vai embora até a linha de 10. até a endzone. Esperando a confirmação da arbitragem. Não foi touchdown, vem para a primeira para gol. Detroit Lions, mais uma vez no seu jogo terrestre. Agora sim, touchdown Detroit Lions. Jameer Gibbs. Colocando o Lions, 10 pontos na frente do placar, vem Chargers. Justin Herbert, play action. Faz o passe pressionado. Interceptação do Detroit Lions. O turnover aqui, do Justin Herbert. E o Lions com ataque em campo, já no campo de ataque. David Montgomery quebrando o tackles, conseguindo a primeira descida. Quarta descida para uma jarda. Vem Lions. Mais uma vez com seu jogo terrestre. Agora, Amon Rossumbrow na lateral, consegue a conversão e renovar as jogadas do Lions. Terceira para gol. Mais uma vez com o jogo terrestre. Cresce o paredão. Do Los Angeles Chargers, quarta descida para gol. Jared Goff busca opções de passe. Nada feito. O Lions sai da campanha sem pontuar. Vem Chargers. Herbert, terceira descida para uma jarda. Fugindo da pressão. Tentando a conexão com o Eckler. Vai ter que devolver essa bola para o time do Lions. No campo de defesa, play action. Jared Goff encontra, no lado esquerdo, Jameer Gibbs. Recepção e muitas jardas. Para o running back. Lions. Na red zone. Segunda para 11. Jared Goff. No meio do campo, ele encontra Amon Rossumbrow. Bola perigosa. Mais primeira descida para o Lions. Mais uma vez, quarta para gol. Jared Goff entrega no jogo terrestre. Touchdown, Detroit Lions. Lions. Jameer Gibbs. Ampliando a vantagem no placar para o time de Detroit. 17 a 3. Vem Herbert. Terceira descida para sete jardas. Ele faz o passe no meio do campo, encontrando Kenan Allen. First down. First down. Já no campo de ataque, Herbert. Tem boa proteção. Faz o passe no lado direito. Touchdown, Los Angeles Chargers. Kenan Allen. O veteranaço diminuindo a diferença no placar. 3 minutos e 20 no segundo quarto. David Montgomery recebe o handoff. Quebra. Tackles. Vai embora até o campo de ataque. Até a linha de 30. Até a linha de 20. E ele vai até a endzone. Touchdown, Detroit Lions. David Montgomery com a big play. Ainda no finalzinho do segundo quarto. Terceira para dois. Justin Herbert faz o passe no fundo do campo. Ele encontra Kenan Allen. Big play Chargers. Quarta descida para uma jarda. Justin Herbert chama e snap entrega para Austin Eckler. Esperando a confirmação da arbitragem. Touchdown. Touchdown, Los Angeles Chargers. 24 a 17. Vem Jerry Goff. Já no terceiro quarto, ele faz o passe do lado direito. E consegue a conexão com Amon Ross and Brown. Come on, Ross. St. Brown. Terceira para 13. No campo de ataque, Goff. Faz o passe. Incompleto. Ele tentava o Jameer Gibbs. Aparece a defesa do Chargers. Vem Herbert. Terceira para oito. Faz o passe no meio do campo. Encontra Kenan Allen. Mais uma vez. Com a convenção da primeira descida. Vem Chargers. Já na red zone. Primeira para 10. Herbert. Faz o passe na red zone. Touchdown, Los Angeles Chargers. Jalen Guyton. Empatando a partida. 24 a 24. Jerry Goff. Terceira para 2. Faz o passe. No meio do campo, ele encontra Amon Ross and Brown. E vai até a linha de 30. Até a linha de 20. Jardens. E coloca o Lions. Já na red zone. Primeira para 10. Goff. Faz o passe curto para Amon Ross and Brown. Aproveita os bloqueadores. E vai até a red zone. Touchdown, Detroit Lions. Recuperando a liderança. Com direito a danse tudo do Amon Ross and Brown. Herbert. Terceira para 15. No campo de defesa. Compra tempo no pocket. Herbert foge da pressão. Vai com as próprias pernas. Primeira descida. E muito mais. Para o quarterback do Los Angeles Chargers. Segunda para 6. Já no campo de ataque. Herbert. Faz o pitch para o Austin Eckler. Primeira descida. Vai até a linha de 20. Jardens. Segunda para 12. Vem Herbert. Mais uma vez pressionado. Foge. Do Hutchinson. Faz o passe. Consegue a conexão. Aparecendo. O novato Quentin Johnston. Terceira para gol. Chargers. Austin Eckler. Tentava o touchdown. Nada feito. Sobe a muralha de Detroit. Quarta para gol. Chargers precisa do touchdown. Herbert. Finge o pitch. Faz o passe. Touchdown. Los Angeles Chargers. Quentin Johnston. O novato. O primeiro touchdown dele como profissional. Detroit Lions de volta com o ataque em campo. Jerry Goff encontra. Seu tight end. Senna Laporta. Já no campo de ataque. Goff. Play action. Faz o passe. Touchdown. Detroit Lions. Brock Wright. Mais uma vez o Lions recupera a liderança. 7 minutos e 20. Justin Herbert. Boa proteção. Faz o passe no meio do campo. Quebra. Tackles. E consegue a primeira descida. O Jaylan Guyton. Ben Chargers. Precisa do touchdown. Para empatar a partida. Herbert. Fica com a bola. Faz o passe. Encontra Keenan Allen. Ele quebra o tackle. Vai até a end zone. Touchdown. Los Angeles Chargers. Keenan Allen. Tudo igual. Mais uma vez. É tiroteio. Na partida. 38 a 38. Detroit Lions. Jared Goff. Faz o passe. Encontra. Khalif Raymond. Com muito espaço. No lado esquerdo. Ele vai até o campo de ataque. 3 minutos e 20. No relógio. Lions. Terceira. Para 14. Jared Goff. Faz o passe. No lado esquerdo. Encontra. Amon Russell Brown. Não é o suficiente para a primeira descida. Vai tentar a quarta para dois. O Lions. Jared Goff. Faz o passe. Consegue a conversão com Sam Laporta. Dois segundos no relógio. Vem para o chute. Riley Patterson. 41 magiadas. Valendo a vitória. Está lá dentro. E a sétima vitória do Detroit Lions contra o Chargers. É isso, meus amigos. Rafão Martins. Até a próxima.